E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dividir meu estudo bíblico, né, entre aspas Porque não é nada profissional, não é nada, né, nossa, muito experiente ela, não É meu jeitinho mesmo de escrever as coisas e tal Eu tenho mania de escrever, de anotar, sabe, no papel ou no bloco de notas do celular Quando é alguma coisa que eu preciso planejar, organizar ou gravar Porque parece que quando eu não escrevo, parece que eu não presto tanta atenção, sabe? E quando eu escrevo, quando eu guardo aquilo ali, parece que eu consigo focar mais e aprender mais, tá? É o meu jeito mesmo Então, eu comprei um caderno e falei, ah, vou começar a ler a Bíblia e anotar Quem sabe eu não crio, né, esse hábito de ler Porque eu vou ser sincera pra vocês, eu já falei isso num vídeo também Eu tenho muita preguiça de ler tudo, sabe? Livro, se for coisa de estudo também A Bíblia também, tô sendo sincera Deus sabe, né, então não adianta eu ficar mentindo aqui pra vocês, porque Deus sabe Eu tinha preguiça também de ler a Bíblia Começava a ler e falava, ai, parava Daqui a pouco começava um livro, parava Nunca conseguia ir até o final, então isso foi me irritando E aí eu falei, cara, eu tenho que achar alguma forma de eu conseguir me concentrar e ler E, gente, hoje eu juro pra vocês, quando eu acordo de manhã, se eu não ler, eu passo o dia agoniada porque eu não leio a Bíblia Então, eu criei esse hábito e eu espero que vocês consigam criar também De tanto eu mostrar nos vídeos de rotina, né, de manhã, eu olhando a Bíblia, eu mostrando minhas anotações Surgeu essa curiosidade de vocês de querer ver e tal, e vocês começaram a pedir muito, muito, muito Eu não achava que um dia vocês iriam perguntar sobre isso ou pedir um vídeo, enfim Mas vocês pediram e eu fiquei muito feliz e eu espero que de alguma forma eu possa ajudar vocês, tá bom? A minha Bíblia é essa aqui, ó, a minha avó que me deu É a Bíblia normal, né, gente? Só que a Bíblia diz tudo, tá vendo? Porque a outra Bíblia que eu tinha aqui não tem aquelas explicações embaixo E eu vou dizer uma coisa pra vocês, ela me ajuda muito porque tem tudo, né, gente, embaixo Vou abrir aqui pra vocês verem, por exemplo, ó, aqui embaixo, ó, ficam as explicações, tá vendo? De cada versículo, então é só você ir olhando Tem todas, ó, olha aqui, ó, isso tudo aqui, ó, pra baixo, ó, é a explicação dos versículos E aqui são os versículos, então isso ajuda muito Se vocês puderem comprar uma Bíblia dessa de estudo, tem várias, né, gente, de vários valores Tem desde a barata até a mais cara E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço no caderno, tá bom? E aí o que eu recomendo, vocês comprarem um caderno só pra isso, tá, gente? Não misturem com outras coisas Compre um caderno, eu comprei esse na Calunga, eu amei, muito fofo, né? Um marca-texto e uma caneta Marca-texto também é bom pra você grifar as partes importantes E eu comecei por Daniel, né, como eu disse pra vocês num dos vídeos de rotina Então, cada bolinha dessa é um ponto importante, tá vendo? Então eu anoto cada ponto importante que eu acho da Bíblia, ó Daniel não cedeu à pressão do rei, mesmo sob pena de morte Mas Deus foi fiel a ele e o livrou da prisão Nabucodonosor era rei da Babilônia e muito temido, pois não perdia em suas guerras Então eu vou anotando, ó Aqui embaixo eu já coloquei o nome deles e o significado, ó Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, o Senhor demonstra a sua graça E depois o nome que deram a eles quando eles foram pra Babilônia E aí ficou assim, tá vendo? Também gosto de separar versículos que eu acho importantes ou bonitos, ó Aqui embaixo mais anotações, ó Deus deu conhecimento, inteligência e sabedoria aos quatro Mas a Daniel deu entendimento nas visões e sonhos Então eu faço anotações importantes assim, tá vendo, gente? Que depois eu possa ler e entender novamente Aqui eu separei mais um versículo Mais anotações, ó Aqui eu deixei aquela parte importante também, ó Então o rei mandou eles saírem e fez um decreto Que se alguém blasfemasse contra Deus, suas casas seriam destruídas Aqui eu fiz mais anotações, ó O rei ordenou Daniel à cova dos leões Pois não podia revogar a lei Mas disse que Deus o livraria Aqui eu botei mais um versículo Aqui eu coloquei as visões que Daniel teve Os significados Por isso que é bom ter Bíblia de estudo Porque aí vem os significados E aí eu consegui anotar, tá vendo? Senão talvez eu não conseguiria E já comecei em Gálatas Que foi o segundo livro que eu comecei a ler Aí aqui, ó Paulo era um dos judeus mais religiosos de sua época Seguia todas as leis E perseguia os cristãos, tá vendo? Coloquei um versículo aqui Que eu também achei legal Mais anotações Aqui eu coloquei as obras da carne, ó Prostituição, impureza, lascivia, idolatria Não herdarão o reino dos céus Na outra folha eu coloquei os frutos do espírito Que é caridade, gozo, paz, longanimidade Enfim, né? Todos esses Coloquei aqui também um versículo Aqui eu coloquei os erros e virtudes Segundo a Bíblia, ó Que tava lá A imoralidade sexual Pensamentos impuros Luxúria, hostilidade Virtudes Amor, alegria, paz, paciência Enfim, ó Tem bastante coisa Aqui eu fechei Gálatas com esse versículo Que eu acho muito bacana Que é Fiz-me a casa o vosso inimigo por falar a verdade Gálatas é um livro bem legal, gente Bem importante Vocês, né? Se vocês puderem ler Leiam com bastante atenção Porque ele trata de uma coisa muito séria E aí comecei Isaías Isaías demorou, né, gente? Porque são 66 capítulos E aí tem bastante anotação, ó Ó o versículo Ai da nação pecadora Do povo carregado de iniquidade E aí tem várias anotações Olha aqui, ó Aqui, ó Isaías começa transmitindo uma mensagem divina De juízo a Israel e Judá Deus manda pararem com os sacrifícios e holocaustos Pois nada adiantavam Já que o povo não se voltava de verdade pra ele Aqui atrás eu coloquei os seis pecados Que Deus estava condenando Que era a exploração dos semelhantes Sem briaguez Orgulho pelo pecado Confusão de padrões morais Presunção Aí eu fui pesquisar o que que era Que é julgamento baseado em aparências E perversão da justiça Mais um versículo Mais anotações Olha só Essa folha aqui, então, não tem nem versículo Só tem anotação Tem muita anotação Olha só Quando a Etiópia descobriu que um grande exército assírio Estava marchando em direção ao seu reino Mandou mensagens para as nações vizinhas Afim de formar uma aliança Mas Isaías disse que Judá não aceitaria Pois precisava apenas da ajuda de Deus Então eu coloco essas anotações importantes Tá vendo? Atrás eu já separei vários versículos que eu gostei Olha só De Isaías E aí, por exemplo, ó Esse aqui eu achei muito forte Que olha só Ainda que se mostre favor ao ímpio Nem por isso aprende a justiça Até na terra da retidão Ele pratica a iniquidade E não atenta para a majestade do Senhor Eu achei muito forte Aqui teve mais um montão de anotação Olha só Agora, por último, eu comecei em Jeremias, né? Tem pouco tempo, ó Foi dia 13 que eu comecei E aí eu tô anotando tudo, né, gente? Ó Eu gostei desse versículo, ó E pelejarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Porque eu sou contigo Diz o Senhor Para te livrar Eu achei muito bonito, ó Jeremias foi chamado por Deus Para ser profeta em Judá Confrontou os líderes e o povo Por causa do pecado Tô amando Jeremias também É assim que eu estudo, gente Eu tenho gravado bastante Tenho aprendido muito mais Do que antigamente Quando eu só lia Porque eu acho que Quando você só lê Você acaba pulando muita coisa, sabe? Porque a mente, às vezes, está em outro lugar E quando você escreve Você é obrigado a focar naquilo ali Então eu espero que vocês sigam A minha dica Tá funcionando comigo Eu espero que funcione com vocês também E que vocês possam ler a Bíblia mais vezes E criar um acto como eu criei, tá bom? E sigam lá no Instagram Que eu tô sempre falando com vocês E se inscrevam aqui no canal, tá bom? Manda pros amigos aí Pro pessoal da igreja, tá? E era isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!